Por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Esse vagabundo não pode ficar aí à toa arrebentando a casa de pessoas humildes, trabalhadoras, e para ver se a gente consegue recuperar metade do que ele roubou para fumar maconha. E olha, querem liberar essa desgraçada. Querem liberar essa desgraça da maconha. E aí você vai ver a merda que fizeram para esse país. Mas é isso que querem, né? Acabar realmente com a família brasileira, acabar com a sociedade, acabar com a criação, com o respeito. Querem acabar, né? Vocês vão ver o que é a maconha quando ela estiver descriminalizada. Aí você vai ver. Se queira, e aí? O que é que vai dizer com o maconheiro? Maconheiro. Eu vou chamar de quê? Maconheiro. Continua sendo maconheiro. Maconheiro, vagabundo. Quando esse maconheiro acabar o dinheiro que ele quiser fumar, Onde é que você acha? Responde para mim. Será que ele vai na Caixa Econômica Federal pegar o empréstimo? Seu gerente, é o seguinte, acabou meu dinheiro, acabou minha maconha. Eu estou doido para fumar, preciso fazer um empréstimo. Tem alguma linha aí? Não duvido não se abrir uma linha. Um bolsa maconha. Não, não se admira ele não. Do jeito que a coisa vai. Sabe? Porque primeiro vão tratar como viciados, como doentes. São pessoas impossibilitadas de pensar mentalmente. Eles não estão preparados para o desmame da maconha. Tem que ir aos poucos. Então, o bolsa brisa, que é para poder, e aos poucos, para os viciados não sofrerem tanto e não causar um apocalipse no mundo dos viciados. Vagabundo cria todo tipo de história. Vagabundo, gente safada, cria todo tipo de história. Sabe para quê? Para proteger gente safada. Sabe o mentiroso, quando a mãe descobriu o mentiroso? Uma mãe me disse. Quando a gente descobre o mentiroso, o que é que ele faz logo? Ou fica brabo ou faz mimimi. Eu mesmo não falei não, você me respeita. O brabo, não é? Não é? O mentiroso. Primeira coisa que você faz. Ô, vem cá. Você não falou que essa pedra aqui era sabão? Eu mesmo não falei isso não, rapaz. Você me respeita. É para calar. É ele que faz o barulho, aí o cara que é educado. Não, deixa para lá. Entrega a Deus, deixa para lá e sai. E tem o mimizento. Eu nunca falei isso não. Não fui eu que falei. Eu juro que não fui eu. Se criaram para me prejudicar. É o sinal do mentiroso. O primeiro sinal do mentiroso é esse. Ou ele fica brabo ou ele se faz de vítima. A verdade faz... Opa, vamos fazer o seguinte. Tu vai provar. O que você está dizendo é muito sério. Né? Isso é uma denúncia. Isso é grave. Sabe? O que você está fazendo comigo isso é muito grave. É uma acusação muito forte. Você vai ter que provar. Porque eu também tenho minha defesa. Mas mentiroso é o cão. Fica logo brabo. Não vê político? Você me respeite! Eu sou a vossa excelência, né? Desespero. Fica bravo. Fica bravo. Rapaz, falar em política. Eu não queria entrar nesse assunto. Não, mas eu não sei. Não, 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 não. Não, não. Rapaz, não teve o festival do Cupuaçu agora, né? Acho que teve lá em Presidente Figueiredo. Rapaz, disse que foi vaia distribuída, vaia, para todo mundo. Diz que a alta foi uma homenagem na base da vaia, ué? Poxa, é. Eu não vou dizer o nome de quem foi, não, mãe, né? Não, não, não. Deixa para lá. Fique na sua. Acabe com isso. Deixa para lá. Já estamos perto do Natal. Eu não quero nem entrar nesse mérito, né? Não, 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 não. Não, não. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Não quero nem pensar nesse assunto. Eu só sei que o pessoal estava elogiando, trocaram aplausos para o vaia. Deve ser moda, né? O que foi? Pense na homenagem. Nós vamos receber agora. Rapaz, aonde chega homenagear. Que bom, né? Que a mentalidade, povo. São homenagens, né? Me conhece não, é? Ei, ei. Não conhece não, é? Ei. Sou eu, rapaz. Ah, caralho. É, vai de mim, não, é? É. E aí? Eu não entendi não, viu? Jouto? Podia ser um cachorro huivando. É, não entendi não, mas... Não era o pai, não. Não era o pai, não. Por isso que não estava roubando, não era o pai, não. Sim. É, mas é, 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 é. Entendi agora. Ah, 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 ah. Ai, meu Deus. Eita, mas vai numa capivara solta do que eu dou na mão. Eita, mas vai numa capivara solta do que eu dou na mão. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante após uma ação frustrada dentro de um ônibus. O suspeito teria usado uma arma falsa que desmontou na hora do roubo. Oxe, é legal. É legal. Sensacional, Brasil. Ei, bispo Rodrigo B. Obrigado.